O crime aconteceu por volta de 8h30 da noite, dentro de uma barbearia que fica bem ao lado de um bar movimentado da Avenida Beira Rio, setor nobre da cidade. Yuri Santiago já tinha cortado o último cabelo do dia e se preparava para ir embora, quando foi surpreendido por Leandro Aparecido Pereira. Um funcionário do estabelecimento que presenciou o assassinato e que não quis gravar entrevista, nos contou que Yuri estava limpando o espelho, quando o autor chegou e disparou seis vezes contra ele. Três tiros acertaram a vítima, que morreu na hora. Depois de matar Yuri, Leandro saiu aqui da barbearia e deu de cara com uma viatura da polícia, momento em que se desfez da arma do crime e tentou fugir. Só que não foi muito longe, foi preso em flagrante pelos policiais pelo crime de homicídio. Graças a ação dos policiais que estavam lá, cumprindo a determinação do comando de policiamento na Beira Rio, eles conseguiram visualizar a ação e já de imediato já prenderam em flagrante o autor, conseguindo então aí esse feito. Leandro confessou que um primo de nome, Iago, estava aguardando ele do lado de fora em uma moto para lhe dar fuga, mas fugiu quando percebeu a polícia. Ele também disse que cometeu o crime por ciúmes. Logicamente que vai ser apurado com mais detalhes pela polícia civil, se essa história realmente é verdadeira. É um crime aí, é um homicídio qualificado, né, por motivo torpe, que com certeza ele deve pegar aí pena máxima aí na sua condenação. No velório de Yuri, amigos e familiares estavam chocados e inconformados com o crime. O corpo do barbeiro foi enterrado agora há pouco no cemitério da Saudade.